e fala pessoal sou shake e vamos aqui para mais um vídeo de investimentos no nosso canal se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí que esse vídeo é muito importante para todo mundo aí que gosta de no caso nesse caso de bitcoin em especial o bitcoin entrou na nossa bolsa aí ontem na quarta-feira dia 23 ele entrou na nossa bolsa brasileira através de uma ETF com a sigla K BTC 11 aquele ele replica o índice CME CF Bitcoin referência e rate e tem alíquota de 15% do imposto de renda tá pessoal esse Bitcoin ampliando cada vez mais o espaço na nossa bolsa né para investidores ao redor do mundo e tudo mais Bitcoin vai tomando conta de tudo e aí da bolsa brasileira ele entrou aí com essa ETF aí tá quem entendeu ETF essa aqui ó é isso aqui é só fazer grandinho aqui para vocês entenderem que ó essa sigla aqui ó KBTC 11 é esse ETF aí que é o do Bitcoin mas é não estando na bolsa brasileira eu posso comprar do meu homebroker pode comprar você pode comprar do seu homebroker você pode aí trabalhar com ele aí tranquilamente tá pessoal e agora é a negociação é autorizada desde desde março pelo pelo pela CVM né desse Bitcoin a taxa de administração ao ano é 0,75% e outra coisa e outra coisa importante aqui a ele aplicação mínima é de 100 reais esse Bitcoin outra informação importante é que a gente faz aqui através da corretora né você pode abrir teu teu tua conta aqui na Nova Futura www.novafutura.com.br né você abre sua conta lá muito fácil uma das corretoras mais é corretas aí do Brasil umas mais antigas aí do do país e mais confiáveis né então você abre a conta lá abaixa sua plataforma ou faz pelo homebroker vem ali e compra sua seu Bitcoin tá super simples é só chegar aqui na plataforma escrever KBTC KBTC 11 e aí você vai achar ETF eu vou aproveitar que começou ontem esse Bitcoin na bolsa e eu vou comprar aqui ao vivo para vocês a gente comprar para ver quanto que dá e como que como que vai dar aqui tá é o primeiro produto com Bitcoin exclusivamente Bitcoin né criptomoeda Bitcoin porque a gente tem outro aqui que é uma que é uma que é uma junção de de que é por outro fundinho né outro fundo que vai rajdex dex se não me engano que é outro fundo que é esse raj11 que é outro fundo de criptomoedas uma outra ETF de criptomoedas que contém lá o Bitcoin quem quem conhece esse negócio de Bitcoin e criptomoedas é o Bitcoin o Ethereum tem como também o Ethereum e according to Bitcoin e temptation hoje como refin neg longo que vai receber muita o Bitcoin tá como que você encontrou aqui também está vendo tão nesse teste a Wei�� e cálcio clica e eu abrir porque o Bitcoin é o Bitcoin digital tá qual você comprar todo mercado vivem no Bitcoin Christianınャー, eu passei até como que você vai comprar de 500 reais não é certo ele tá ali você e agora agora na bolsa tá a senhor eu pegar na bolsa está aMiаф aqui estou vendo na bolsa aqui eu vou fazer deixar o preço quente Set que eu estou fazendo aqui vou fazer comprar $1ubiu reais, essa 10,80 né, vou comprar 50 mil reais de bitcoin tá 10,80 10,89 10,89 aí eu pego 50 mil reais divido por 10,59 dá 4.500 bitcoins aqui, ó 4.500 tá 4.500, vou lá comprei 4.500 50 mil reais em bitcoins aí, tá pessoal acabei de comprar aí 50 mil reais em bitcoin, é simples assim, tá, é simples assim pra fazer e a gente como não tem referência começou ontem na bolsa a gente não sabe aí pra o que vai acontecer, tem bastante compradores aí, né, começou ontem então a galera vem comprando tá, eu tenho uma referência aqui já de de alvos, né então eu já sei que eu vou eu vou vir mais ou menos nesse ponto aqui tá, pra fazer com esse especular nesse preço então eu vou vou observar aqui o que vai acontecer e vou falando pra vocês como é que é o esse bitcoin na bolsa se é mais uma galera que gosta bastante de bitcoin aí fica na dúvida de como faz pra pra comprar pra negociar é super simples você sozinho você vem e e compra seu bitcoin pra inteirar aqui né, 50 mil eu tinha que comprar mais 90 né, vou comprar mais aqui comprar mais 90 aqui deixa eu comprar mais 90 aqui deixa eu comprar mais 90 bitcoin pra inteirar 50 mil reais aqui tá comprei aqui ó comprei mais 90 inteirando inteirando 50 mil reais aí agora tá cravado 50 mil reais então assim ó você percebe que você já ganhou 0,9% já tá ganhando 44 reais aí eu vou ver os custos disso tudo eu vou deixar esse preço trabalhar é o que eu falei eu coloquei eu não sei quando eu vou sair ó tá dando 90 reais de lucro já tá então eu vou sair lá lá pra cima lá eu vou ou esperar um pouco e ver o que vai acontecer sabendo que ele pode né voltar tudo aqui até descer mais pra ter liquidez aí e tal pra poder movimentar comprei pra pra deixar aí tá comprei pra deixar é pra gente ver o que vai acontecer tá então eu vou comprar vou largar pra ter na nossa carteira também esses bitcoins espalha pros outros vocês que operam bitcoin espalha pros outros que hoje você pode fazer isso pela bolsa brasileira através da Nova Futura você abre conta aí www.novfuturainvestimentos.com.br coloca seu dinheiro lá super simples baixe sua plataforma e comece aí especular também no o bitcoin diretamente você mesmo sem interferência de ninguém você vai avaliar vai estudar e pode comprar não só o bitcoin como criptomoedas através do hash do hash 11 H-A-S-H-A-11 que são umas ETFs de criptomoedas lembrando que isso aqui não tem dividendos não tem nada é pura especulação né então é isso aí tá pessoal espero que vocês tenham gostado é um vídeo simples é um vídeo demonstrativo já que começou ontem o bitcoin a gente aproveita para dar essa notícia para vocês e a gente gosta da prática já mostra para vocês na prática o que o que a gente tem aí né do da novidade ela é essa ETF é administrada pela QR Asset também né QR Asset pessoal tá falando muito né que o bitcoin caiu muito forte nos últimos dias chegando a perder quase 50% do valor isso é bom quando perde o valor é sinal que você tem que tá comprando né então a gente tá aí a gente fez a compra ó já tá dando 273 reais ó eu não sei os custos né pessoal então eu vou sair só do meu alvo aqui tá vou sair só um pouco do meu alvo vou deixar rolar aqui proteger né então até o momento aqui ó desde quando a gente tá comprando aqui ó dando 273 eu não sei como que vai funcionar eu sei se dá pra até a gente trabalhar scalphando isso aí né mas eu vou deixar isso aí tá vou deixar comprado aí vamos ver o que vai ser pra frente tá bom pessoal espero que vocês gostam do vídeo compartilha com as pessoas aproveita essas oportunidades quando tá abrindo novo na na bolsa tá e que é super legal de fazer pela bolsa mesmo nossa aqui espero que vocês tenham gostado compartilha é simples mesmo é simples pra abrir conta é só transferir o dinheiro investir ali mais nada aí é só aguardar os seus objetivos o que você quer com isso no caso a gente aqui a gente vai deixar pra ver o que dá a longo prazo aí esse bitcoin eu vou largar esses 50 mil reais aí e vou ver o que que ele ele que vai dar pra gente tá no momento tá dando 0,9% ó voltou tudo 270 reais voltou pra 44 reais de lucro né é assim que faz tá a bolsa flutua né pra um lado pro outro ó já foi pra 181 reais é normal isso aí com a bolsa a gente vai aprendendo né como que como a bolsa trabalha vocês vão aprendendo também tá bom pessoal um abraço pra todo mundo espero que vocês gostem tamo junto e até a próxima pessoal é assistam aí as playlists que eu vou deixar aí de investimento eu tenho uma playlist de investimentos em ações e agora eu fiz esse aqui do bitcoin que é pra compor nossa ação também e tem umas playlists do rotina do trader tá na descrição dos vídeos pra assistir você tem que estar inscrito no canal inscreva-se no canal tamo junto abraço e até a próxima pessoal valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto